e aí e aí e aí vocês estão reconhecendo este painel estão né arvorezinha o Renato Michelin não tá balançando muito não beleza tá firmona e olha aqui guerreiro do painel olha lá luz do freio piscando tem hora que para de piscar né e tem hora que fica piscando repetidamente tem hora que pisca e é acende e fica acesa a luz do freio quer ver a gente vai fazer daqui a pouco aqui e olha olha aí piscou de novo lá novamente ó o mesmo é muito bem o netão é na garbosa sim na garbosa o que que será que foi isso em o que que será que tá fazendo a luz do freio acender essa luz do freio tanto ela indica que o a manobra do freio de mão tá puxada quanto uma anomalia no freio essa luz serve para indicar anomalia no sistema de freio e até mesmo nível baixo do fluido de freio que também é uma anomalia do do freio no sistema de freio afinal de contas o fluido de freio tem nível mas vamos fazer o seguinte e vamos acompanhar mais esse serviço aqui mais duas peças que serão trocadas na garbosa para a expedição garbosa mais um vídeo avulso sim mais duas peças essa do freio e uma do cardan acompanhe vem comigo e a como descubra que peças são essas após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da guia automecânica 4x4 de sinop do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de camionetes classe a sim o seu canal preferido o seu canal mais amado do brasil canal de camionete mais amado do brasil e não vamos começar tão somente um bda não nós vamos começar mais um expedição garbosa serviços avulsos tem dois componentes ali na camionete que eu estou querendo trocar faz algum tempo um auto cismado dele desde quando comprei a camionete a garbosa guerreiros em janeiro agora próximo janeiro próximo fevereiro fará quatro anos que eu tenho ela quatro anos e essa peça desde quando comprei eu tô cismado com ela e outra que deu defeito agora final do ano ela começou a vazar vamos lá que eu vou mostrar pra vocês eu vou explicar porquê que está acendendo a luz do freio vou explicar o que vai ser trocado enfim vamos agora que o que vocês querem ver é camionete certamente que sim olha aí garbosa na posição oscar gols 2 tem que tirar foto né tem que tirar foto não tem pronto agora o henriquinho não assiste mais o vídeo ele fica brabo ele sapateia ele burra e vai embora aí depois aí depois ele volta de novo assistir o vídeo que ele não consegue ficar sem assistir né ele fica com raiva mas depois ele volta guerreiros muito bem garbosa aqui no elevador o menino chinês tava aqui agora mas ele foi pra lá e aí ele tava até tirando eu falei calma aí que eu tenho que mostrar tava até tirando uma das peças que eu tô cismado desde quando eu comprei a garbosa é essa aqui ó rolamento do cardan um dia eu tava viajando pra cuiabá e na volta fez um barulho sabe aquele barulho assim quando alguma coisa trava e depois solta e veio aqui do meio da camionete eu parei eu olhei em baixo eu olhei não vi nada eu falei será que perdeu um fio alguma coisa não tinha nada preso e eu tô acima desse rolamento de cardan faz tempo eu falei é passado uma coisa cara eu vou trocar porque depois que você cisma e aí que uma coisa que tem nele guerreiros ó não sei se eu vou conseguir mostrar aqui ó ele não tem folga tá vendo ó ó inclusive ele tem pouco tem que tem ele tem tipo assim tá muito duro ele tem que ter uma folguinha pra amortecer a vibração mas não ele tá duro até demais então vou colocar um rolamento de cardan aí tô trocando não por fogo vou trocar por eu cismei com ele e também tô achando ele muito duro achando ele muito duro enfim vou trocar ele quando você troca esse cardan o rolamento do cardan a porca tá bem aqui atrás tá vendo ó essa porca tá bem aqui então você tem que trocar essa cruzeta não tem jeito tem que trocar essa cruzeta eu vou trocar essa cruzeta e esse cardan esse rolamento do cardan a outra peça que será trocada essa porque deu defeito mesmo olha aqui ó vazamento guerreiros olha aqui sabe que que líquido que é esse aqui fluido de freio né tão mas esse fluido de freio tá vindo aonde é tão da conexão do cilindro do burrinho não guerreiros o cilindro tá vindo aqui da válvula equalizadora de carga do freio traseiro olha aí olha só tá vendo que tá vazando essa peça aqui trocou do carro do versão e tá esperando a da iceberg aí chegou as duas tanto da garbosa quanto da iceberg a sangria bem na frente aí tá com vazamento tá vendo então tem que trocar não tem jeito tem que trocar e aí o que acontece devido a esse vazamento ali o fluido de freio começa a baixar lá na no reservatório e no que baixa no reservatório acende a luz de nível do painel que aquela luz de freio do painel indica cabo de freio de mão freio de mão puxado indica cabo de freio de mão que não tá retornando indica vazamento do sistema que é o caso aqui ou baixo de freio o vazamento é devido ao abre aliás o fluido de freio baixo é devido ao vazamento aí então a essa essa válvula ela é é um sintoma aliás a luz do painel sintoma ea causa é o vazamento da válvula tem que trocar beleza tem que trocar duas válvulas e eu vou contar pra vocês aqui agora esse que já segunda tomada que tô fazendo o mesmo vídeo porque não é tão eu não esqueci de ligar a luz o microfone liguei só um não liguei o outro 11 minutos 12 minutos de tomada de vídeo e eu não gravei ou melhor não gravou áudio sem áudio não tem jeito né tô refazendo o vídeo compromisso com vocês e aqui estão as peças guerreiros que vão serão trocadas o rolamento cardam é esse aqui ó olha aí ó virem a si ctr 37 230 35 100 se você bater esse número aqui no cogo aí 37.230 menos 35.100 vai dar uma subtração certo mas se você escolher toyota na frente e depois o número só vai aparecer o as imagens do rolamento cardam ó torta moto corporation made in japão tá aqui guerreiros olha que beleza de rolamento olha que beleza essa peça olha que beleza rolamento original do cardam é esse aqui eu vou colocar pra vocês certo nome do cardam tô olhando aqui tem uns numa numeração aqui ó e quatro barra sete mais uns números aqui eu não tô vendo uma marca a gente fala assim ó tal marca e geralmente é aí sim tá geralmente aí sim como eu sei pra vocês vou trocar também a cruzeta eu vou trocar essa cruzeta aqui e lá quando troca o rolamento tem que trocar essa cruzeta vou botar álbaros dana melhor impossível e a válvula do freio ela aqui guerreiros made in japã também válvula assim 47 910 35 420 beleza olha só a original olha que beleza né guerreiro show de bola não é mesmo show de bola muito bem aí essas peças tem que ser originais aliás não tem que ser originais a válvula eu desconheço que exista uma outra marca não seja original tem que ser original mesmo o rolamento do cardam se você quiser colocar um de marca boa de boa qualidade é o suporte rei entendeu é o suporte rei ele fica bem diferente mas é bom a qualidade é boa porque coloca o original porque eu quero a garbosa realmente relíquia um gabarito e guerreiros uma coisa pra vocês aqui já pensou sabe quando seu ontem veio um cliente aqui com a high looks 15 15 15 15 único dono ele comprou ela zero tem até hoje pedir uma high looks nova interior preto roda palito aquela roda a 17 né rodinha palito linda 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 falou então eu vim aqui te avisar vai chegar nova é sua essa caminhonete aqui falei não acredito eu olhei ontem prata fenomenal falei não acredito a high looks 15 15 aqui na porta de casa em bom estado que bom está excelente estado aí guerreiros se der certo esse negócio eu vou precisar vender a garbosa interessados realmente na garbosa e depois são lis ó tá chegando a hora em talvez eu vou vender talvez se eu conseguir manter ela vou manter talvez eu vou vender então para quem eu for vender eu quero que vocês acompanham que eu tô colocando tudo original ou das melhores marcas possíveis as melhores marcas possíveis tá na que vocês estão acompanhando aí né e pra quando a gente for negociar não é preço de tabela fip em já tô avisando não é tabela fip e vocês têm que vocês o pessoal do canal acompanhou todo o serviço da garbosa e aí que eu vou dar uma palavra para vocês aqui dessa válvula de freio todo mundo pergunta como é que ela funciona certo então vamos ver aqui o mecanismo dela primeiro ó essa aqui é uma arte dela tá fixada na carcaça traseira no lixo traseiro aqui tem uma regulagem e aqui tem um pêndulo aí tem uma arte aqui ó que sai desse pêndulo e vem aqui ó ó lá na válvula tá vendo quando você coloca peso abaixa aqui e libera mais pressão na válvula e era mais pressão aumentando o poder de frenagem na traseira quando você tira o peso essa válvula fecha o caminho e diminui a pressão de freio no eixo traseiro porque esse mecanismo Netão pra quando você colocar peso a caminhonete não ficar freando só a dianteira fica ruim o freio traseiro e quando você ficar sem peso a caminhonete não ficar freando mais a traseira porque vocês sabem se você frear a traseira você derrapa quem já deu cavalo de pau quando era jovem cabeça de vento você puxa o freio de mão e dá um cavalo de pau não é assim que dá cavalo de pau pois então no caso aqui de uma caminhonete mesma coisa essa válvula serve como um antiderrapamento de freio pra que você não corra de dar uma freada brusca e frear a traseira e a caminhonete sai de lado e aí você pode ficar em maus lençóis freando mais a dianteira como todo carro tem que frear mais a dianteira e é por isso que na dianteira tem freio a disco e na traseira freio a trambor você tem uma qualidade maior no dimensionamento do freio nas condições específicas e momentâneas que o carro apresenta ali carregado tem mais pressão leve libera essa pressão aí você pode perceber o mecanismo tem três canos uma entrada outra entrada embaixo retorno tá vendo? o que acontece? um entra o freio o outro retorno e o outro manda o fluido de freio pro ex traseiro aqui você vem aqui tem a conexão aqui um caninho vai pra uma roda o outro caninho vai pra outra roda um flexível esse flexível tem um cano esse cano entra aqui vamos seguir ele vai seguindo ele olha ele aqui tá vendo? esse de cima vai pros freios aqui entra no fluido da válvula olha lá a setinha lá em cima cadê a setinha que eu vi agora ali? eu vim por esse lado aqui olha a setinha aí esse com a setinha aí é o que vem do cilindro mestre e esse de baixo é o retorno beleza? como eu falo pra vocês peças Toyota é aí sim olha aí aí sim o único momento que o sistema de freio tem retorno é nessa válvula sem ser nessa válvula o sistema de freio não tem retorno o que faz o freio retornar principalmente o dianteiro é um anel quadrado que tem em volta do pistão é ele que faz retornar ali milésimos um fio de cabelo pra liberar a roda só entendeu? só então guerreiros essa é a função da válvula e essa aqui da garbosa tá vazando tá pingando aqui aí como eu disse pra vocês a luz acesa é um sintoma que baixou o fluido o que fez baixar o fluido? esse vazamento na válvula então se eu colocasse fluido de freio lá na válvula ia apagar a luz por alguns dias momentaneamente quando começasse a rodar ia vazar mais e ia ficar acendendo novamente e o freio você percebe que ele fica borrachudo por mais que tá funcionando ok eu sempre regulo ele tá ficando borrachudo e quando acaba o fluido de freio aí fica sem freio por isso que eu pedi a peça pra trocar pra viajar segurança sem dúvida em primeiro lugar rolamento cardan não tá legal e se por acaso eu pensar em vender essa caminhonete ano que vem quem for comprar vai comprar a melhor high looks do Brasil sem falsa modéstia não, a segunda melhor a melhor eu acho que é a do aquela cinza beleza? guerreiro, vocês viram aí o orçamento da garbosa foi 60 mil com pintura e pneu certo? em mão de obra mas agora, Netão quanto que essas peças aí? guerreiros esse rolamento aqui vou falar pra vocês aqui esse rolamento original na Toyota pra pedir mil essa válvula aqui mil e três guerreiros olha quem apareceu ele mesmo o filho de Dona Salete aquela hora nós procuramos ele porque ele tinha sumido o olhar visão de águia o menino mais chinês do mundo já removeu o cardan e agora está removendo a válvula vamos lá guerreiros vou mostrar pra vocês o rolamento do cardan olha guerreiros rádio 2016 olha aí 17 modelo novo do barão sabe o que aconteceu? sabe o que aconteceu? fundiu o motor Netão sim mas tem vídeo dela aguardem em breve no canal vamos lá China vamos aqui na sala de justiça enquanto isso na sala de justiça eu vou mostrar pra vocês aqui o rolamento do cardan por isso que eu digo pra vocês quando a gente cisma de uma coisa vai lá e confere guerreiros quando a gente desmontou o cardan aqui olha só já estava solto o miolo já estava solto aqui é o suporte né essa borracha de amortecimento certo? suporte do rolamento do cardan aqui olha aqui está o rolamento propriamente dito certo? o rolamento propriamente dito beleza será que estava ruim? né? ele não tinha folga né China? não tinha folga né? não tinha não não tinha folga ele sabe o que ele está rindo? que eu botei para ele falar no microfone ah guerreiros você está vendo que botou o microfone com fio? pois é o servio acabou a bateria o microfone com fio acabou a bateria então vai vai com o fio mesmo então guerreiros eu vou mostrar para vocês agora que estava ruim esse rolamento vai lá China espera aí deixa eu proporcionar a câmera aqui vai viram aí guerreiros que ruído ó folga certo? tem folga aqui um pouquinho de folga no rolamento mas o grande problema sem dúvida alguma é o barulho eu cismei esse rolamento travou comigo com o cu e abaixo a câmera deu uma agarrada assim fez um barulho de rolamento e soltou olha aí aí como eu cismei eu falei vamos trocar ele vamos botar o original agora aí beleza guerreiros? e voltando a sala de justiça enquanto isso na sala de justiça tá aqui o menino chinês guerreiros gente esses meninos chineses da vida são muito chineses mesmo ele falou assim vamos trocar todas as cruzetas ele mesmo foi lá e falou não vamos trocar tava com uma folguinha de nada ele falou uma folguinha mínima falei que é isso menino chinês você vai comprar a garbosa também parece eu acho você quer comprar ela também menino chinês olha guerreiros rolamento novo cruzeta spicer nova e no chinês vamos trocar as cruzetas vou colocar as três cruzetas novas certo? olha como é que cruzeta spicer vem guerreiros é muito qualidade né olha retentorzinho de viton olha aí acabamento travinhas novas chique né então vocês viram aí fazia tempo que eu não vi um rolamento ruim assim o que é que é isso olha aqui ó olha o rolamento aqui ó então ó esse é o rolamento do cardan esse é o rolamento certo? essa peça é o rolamento aqui é o suporte que vem tudo junto ele vai aqui dentro quando desmontou ele tava frouxo já aqui ó mas não tinha folga aqui no cardan tava firme por incrível que pareça mas vocês viram aí o problema e claro que essa peça aí tem no mínimo quatro anos porque vão fazer quatro anos que eu tô com a garbosa e eu não troquei esse rolamento portanto tudo indica que essa caminete tem quatro anos com esse rolamento de cardan e pelo menos então vamos fazer o seguinte quatro rolamento original três cruzetas Albaros e fica a garbosa fica style fica pronta pra expedição garbosa guerreiros essa parede aqui da oficina ficou top não ficou? olha só a garbosa essa águia o mascote eu amo o sinope a bandeira do Brasil ficou legal né? até o símbolo do torta não aparece olha lá ele aparecendo ele era em cima veja os primeiros vídeos do canal você vai ver que era em cima aí eu coloquei embaixo pra que a câmera sempre passa mais embaixo né? né divas? guerreiros então é isso aí serviço da garbosa pronto mais um serviço mais um preparativo para para expedição garbosa foi removido o sistema completo aqui olha lá a válvula nova agora lembra que era azulzinha? olha aí e como a original também aí sim beleza? tudo igual chique show ó a charmosa charmosa já tá finalmente estamos acabando na charmosa olha lá o milionário na janela milionário e fresh neg agarrado na orelha da charmosa um na charmosa e um na outro na bala de prata do Bastilá olha lá Mr. Hilux então guerreiros tá aqui o cardan como vocês viram olha aí rolamento novo original a cruzeta nova prevista para trocar era essa aqui aí o ministro falou rapaz tá meio folgado as outras falei troca logo então guerreiros cruzeta nova aqui cruzeta nova aqui e cruzeta nova aqui ó tá vendo aí então era mais esse serviço aí na garbosa preparando para a expedição netão como é que eu vejo que tá ruim o rolamento da minha caminhonete guerreiros vou falar pra vocês o seguinte tava firme vamos lá ver como é que é o rolamento original falar nisso vamos lá vamos ver se ele tem uma flexibilidade olha aí vocês tão vendo ó ó também tem uma flexibilidade ali no eixo olha lá se tem alguém aqui que possa ajudar todo mundo ocupado graças a deus olha lá veja aqui o cardan tem uma flexibilidade ó aquele rolamento que tava aí tava cepado duro ressecado aí a borracha vai fazer vai fazer barulho sem falar no próprio rolamento que vocês viram como estava não tinha mais nada de graxa e seco por isso que eu senti que um dia travou foi ele que travou e soltou então eu tava cismado com esse rolamento do cardan desde quando comprei ela agora tá aí ó chegou original chic show beleza guerreiros então a garbosa tá pronta para a expedição garbosa olha o radiador ali tô olhando tudo aqui na semana da viagem na semana da viagem aí eu vou fazer a troca de óleo digamos a que vai viajar certo na semana nós vamos viajar dia 20 de dezembro então ali pelo dia 17 18 por ali na semana anterior ao dia 20 eu vou fazer a troca de óleo final a que vai para a viagem óleo do motor sangue espanhol bardal B12 lubrificar regular o freio reapertar dar uma olhada geral e aí vamos com Deus como diz êxodo 33 14 15 Deus fala assim vá que eu te darei descanso Moisés responde se tu não fores comigo por favor não me envie então Deus vai comigo Deus é conosco deixa eu dar um confere aqui no microfone como eu falei para vocês eu gravei a primeira take a primeira tomada estava não estava gravando áudio vamos dar esse confere aqui chique show guerreiros gostaram desse mais um expedição garbosa claro e aí quando mexe em freio vocês tem que sangrar o sistema de freio e completar o fluxo de freio nesse caso não precisa trocar porque foi trocado na grande revisão então aqui está tranquilo só completou e ficou top das galáxias beleza? considere fazer parte aqui da família BDA 4x4 eu estou sempre trazendo conteúdo como esse do mundo 4x4 caminhonetes manutenção como ser dono de caminhonete porque ser dono de caminhonete tem seus tem suas manhas tem suas tarimba para ser dono de caminhonete e você consegue tudo aqui você fica catedrático em ser dono de caminhonete acompanhando o BDA 4x4 então não perca mais tempo se inscreve no canal e dá like no vídeo será que a gente vai chegar a 50 mil inscritos guerreiros? nós estamos aqui hoje dia 18 de novembro de 2021 está com 46 mil inscritos falta 4 mil inscritos estamos crescendo mil e oitocentos mil e setecentos por mês vamos chegar no final do ano com 49 49 e setecentos por aí nós precisamos se esforçar e fechar os 50 mil esse ano então vai lá comece por você se inscrevendo e compartilhe nas redes sociais grupos de whatsapp da família do facebook manda bala beleza? Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço guerreiros aí para encerrar o vídeo a luz parou de acender certo? acertamos o nível e sangramos o sistema colocou um fluido novo e guerreiros a qualidade da frenagem aqui no pedal melhorou substancialmente melhorou eu diria que 50% de poder de frenagem e mais o pedal ficou até mesmo mais macio impressionante o pedal ficou até macio para vocês terem uma ideia é como que é uma sensação tátil ainda não é possível passar ela pelo pelo vídeo né? mas aqui o depoimento do netão aqui para vocês aí beleza guerreiros impressionante o pedal ficou mais macio e muito mais forte beleza? é isso aí é isso aí